E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar? Bom, a gente vai continuar com as perguntas que vocês estão gravando e enviando para mim. Vamos lá? E aí, Mr. Loves, tudo bem? Saudades do senhor, professor. Então, deixa eu perguntar uma coisa sobre o verbo to be, que muitas pessoas, muita gente acha que ele é chato, que os professores só falam dele. Qual seria a importância do verbo to be e em que contextos, em que situações que eles são mais utilizados? Meu nome é Mr. Loves, estamos juntos. Saudades. Oi, Lucas. Como você está? Eu sou a C2. Lucas, você percebeu que só nessa introdução eu utilizei o verbo to be várias vezes? Ele é muito importante. O nosso to be, em português, na verdade, são dois verbos. Você tem razão. Muitas vezes, os alunos reclamam mesmo. De novo o verbo to be. Outra vez. Mas, justamente pelo fato de ele ser tão importante, que o professor retoma, revisa, relembra, reforça com exercícios. A questão, Lucas, é que não basta ficar na gramática, né? Aquela parte chata das regrinhas. O importante é praticar, certo? Conforme você pediu, eu trouxe aqui algumas situações muito comuns em que o verbo to be é utilizado no dia a dia. Vamos ver. Eu sou a professora. Você é a fisico-terapista. Mary é a nurse. John e Mark são doctors. Lucy é single. Mary e Lopes são casados. Nancy e Peter são casados. John é divorciado. Lucas, você é de Santos. Você é de São Vicente. Eu sou de São Paulo. Meu amigo Micah é de Idaho, Estados Unidos. Sua esposa e filha são também de Estados Unidos. Mary está emocionada hoje. É sua birthday. At the same time, she é sad. Because Lopes is not here with her. Lopes and his brother are in another country. Lucas, I'm happy. Because I'm talking to you. I'm here in my home. You are there in your home. At the same time, we are together. Because I'm sure, I know, you are there listening to me right now. If you are watching this video. Great. Mary is 18 years old. John is 16. Paul and Mark are 21. I am 25. Nesse último caso, como você percebeu, o Web2B não é traduzido como ser ou estar. É um caso à parte. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Eu deixei o link aqui na descrição. Beleza? Empolgante. Lucas, ficou claro? Espero que sim. Manda mais vídeos. Ok? E você, também? Grava sua pergunta e manda pra mim. Tô esperando. Tchau. Tchau.